Estão de risco, da qualidade, do escopo, da comunicação, da transformação. Para quê? Para ser um melhor advogado, para ser um melhor médico, etc. Então, eu vou tentar abordar essas duas coisas. E eu quero começar contando um pouquinho uma história. Sem dúvida nenhuma, hoje, muita gente chega para mim e fala assim, Pô, eu recebo muito e meio assim, Pô, Ricardo, o que aconteceu? Como é que você traçou a sua carreira? Como é que as coisas deram certo para você? E eu sou um cara muito, muito feliz. Posso te pedir? Deixa eu te acender um pouquinho a luz aqui? Porque senão eu fico parecendo que eu estou falando sozinho. Eu quero ver vocês. Aí, o que acontece? Muita gente chega e fala assim, Pô, Ricardo, qual que é a fórmula? E aí, é óbvio, eu fico sempre pensando nisso na minha vida. E aí, eu queria começar contando um pouquinho algumas histórias da minha vida, que alguns de vocês conhecem, mas provavelmente a maioria não conhece. E essa é uma foto minha, com dois anos. Eu sou filho de professores do ensino médio. Uma típica... Eu não sei como é que a gente se classificaria hoje, mas uma classe média baixa. Sabe assim, uma classe... Eu não estou dizendo que eu tinha uma dificuldade, mas era longe de mim ter recursos para poder desenvolver, né? E tudo que eu recebi na minha vida nos primeiros oito anos, e tudo que meus pais que criaram, eu tenho certeza que vocês vão pensar igualzinho a mim. Era a instabilidade. O sonho da vida da minha mãe e do meu pai era assim, o Ricardo não vai comer pouco, mas não vai comer muito. O Ricardo vai estudar, mas não vai ficar neurótico. Não é? Ou seja, todo o esforço dos meus pais era o quê? Em tentar produzir uma pessoa mais estável possível. Não é isso? Tem quem tem filho aqui, não vai falar absolutamente a mesma coisa? O que você quer? Você não quer... Assim, eu não quero que durma pouco, mas não quero que durma muito. Perceberam? Você quer achar esse caminho do meio. E aí a gente acaba passando essas fases iniciais da nossa vida, imaginando, na maior parte das vezes, que a vida vai continuar nessa mesma coisa, sabe? Eu conto para minhas filhas, eu tenho duas filhas, e elas recentemente descobriram que não existe uma máquina que você chega no banheiro e coloca a sua roupa suja no banheiro e em dois dias ela aparece passada na sua gaveta. Porque para elas, elas achavam assim, eu moraco mágico, eu jogo sujo, dois dias depois aparece limpo. E aí, depois de mudar para Copenhague, a loja, elas descobriram que isso não é uma mágica. E tem um trabalho duro por trás que faz com que isso aconteça. Eu comecei a perceber que a vida real, ela não é necessariamente essa estabilidade. Ela está muito mais relacionada com uma tempestade. Com uma tempestade em todos os sentidos. E a maior parte das pessoas vê esse processo de uma forma ruim. Dessa turbulência e uma coisa que a gente chega e fala direto assim, ah, está ruim, mas vai estabilizar. Gente, eu tenho 43 anos, sou brasileiro. Eu nunca vi um Brasil estável em mais do que 3, 4 anos. E ele nunca vai ficar. Porque a natureza, a volatilidade de tudo. Gente, olha no meu trabalho hoje nas Nações Unidas, ninguém sabia que existia exército islâmico até 2 anos atrás. Hoje os caras dominam 70% da Síria e metade do Iraque. Perceberam? E o que vai ser amanhã? Não sei. Então, essa volatilidade. Então, o que nós precisamos, nós, gerentes de projetos? Usar as habilidades que a gente aprendeu, porque gerenciamento de projetos, uma das coisas mais maravilhosas do gerenciamento de projetos, é que o gerenciamento de projetos tem uma natureza temporária. E eu gosto de falar em português, é muito mais estar do que ser. E essa natureza temporária nos dá a todos nós. E é por isso que o gerenciamento de projetos cresceu de uma forma tão expressiva. Por quê? Porque as coisas são infinitamente mais instáveis. Então, foi quando eu tinha 8, 9 anos que eu comecei a perceber isso. E, principalmente, quando eu comecei a perceber as diferenças na vida. Eu, como filho de professores, eu tive acesso a uma escola muito boa. sem ter, necessariamente, as condições financeiras e socioculturais e ambiente para frequentar aquela escola. Então, aquilo, para mim, começou a gerar, quando eu estava próximo dos 14 anos, desculpa, uma verdadeira revolta com as coisas. Sabe assim, por que, sabe assim, os meninos com 15 anos da minha época, hoje não estou muito mais na minha época, era ir para a Disney. E eu, gente, eu sou de Belo Horizonte, não conseguia ir para Ibirité, do lado de Belo Horizonte. Sabe, era uma outra realidade. E aí, eu comecei a ver essa desigualdade, etc. E foi aí, assim, um grande momento meu de transformação, foi assim, o que que dá para eu aproveitar de toda essa desigualdade, de toda essa estabilidade? É que eu comecei, de uma forma doentia, por isso que eu, um dia, eu falei isso em uma palestra minha, foi bem polêmica, eu falando, assim, gente, muitas vezes, a gente adora colocar a responsabilidade pelos fracassos nas outras, em outras pessoas, partes, em qualquer coisa, mas dificilmente a gente coloca na gente. E aí, eu pensei a ver o seguinte, qual a arma que eu tenho? A arma que eu tenho é o estudo, porque eu estava na escola muito boa, e eu fiquei obcecado pelo estudo. Aí, minha filha, um dia, estava falando com ele, pai, sabe aquele nerd que senta lá na primeira carteira? Eu cheguei e falei, sei, eu sentava na primeira carteira. Que era a única coisa, eu, eu não estou dizendo se a gente pudesse falar de bullying, eu não sei se era bullying, mas eu não era um cara, assim, mal querido na escola, eu era um cara ignorado na escola. Sabe as meninas? Naquela hora que você está procurando as meninas, as meninas tropeçam em você e acham que você é uma moita. É sério, assim, as pessoas não sabiam nem meu nome, porque eu era ninguém, não é que eu era mau, eu era, eu não existia dentro daquele momento. Foi aí que eu comecei, de uma forma muito forte, a usar a única vantagem que eu tinha ali naquele momento, que era a estabilidade, para começar a correr. E foi com isso que eu tive a chance de ir muito bem na escola, passei na faculdade muito bem, estudei muito bem, comecei a empreender muito cedo, que é óbvio, eu tinha muito pouco a perder como empreendedor, comecei a empreender, a engenharia química, a IC, que muitos de vocês conhecem, que a gente montou, comecei a ser empresário, fazer os trabalhos, e a minha vida começou, assim, a deslocar de uma forma muito positiva, em cima do gerenciamento de projetos. Muitos dos colegas da Universidade Antiga sabem de muito. Foi quando eu lancei meu primeiro livro, Farrato, aqui, lembro, quando eu lancei meu primeiro livro, gente, eu fui massacrado quando eu lancei meu primeiro livro. Eu não sei o que é, se um dia você pretende este livro, saiba que quando você escreve o livro, você tem que estar disposto a correr o risco da crítica, porque isso faz parte do negócio. Se você tiver medo, você não faz nada, absolutamente nada. Então, isso, poxa, minha vida é indo super bem, liderando pessoas em cenários instáveis. Foi um livro maravilhoso dentro dessa instabilidade. Aí, cheguei em novembro de 2003, 2003, eu estava com um pouquinho de zumbido no ouvido, um pouquinho de zumbido no ouvido esquerdo, parecia que estava com uma cera, alguma coisa desse tipo. E aí, graças a Deus, eu escuto muito a minha esposa, e eu escuto muito a minha esposa.